A CIDADE NO BRASIL 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 Pra cuidar da minha vida Vem doar Que o que você demora É o que o tempo é Ainda tenho seu perfume pela casa Ainda tenho você na sala Porque meu coração dispara Eu tenho seu esferro Dentro de mim Dentro da noite de nós Ainda tenho seu perfume pela casa Ainda tenho você na sala Porque meu coração dispara Eu tenho seu esferro Dentro de mim Nas filhos da noite Eu tenho seu esferro 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 Aplausos